Você sabia que o Martino Lutero, 1483 até 1546, reformador religioso e célebre fundador do protestantismo, era músico. Ele cantava, tocava flauta e alaúde e compunha. Escreveu grande número de versos para cantos espirituais e a música de alguns deles. Lutero é considerado o principal inspirador da forma musical coral. Em 1524, participou da elaboração do primeiro livro de corais protestantes. O coral protestante, às vezes chamado de coral luterano, teve enorme influência na formação da escola contrapontística na Alemanha do Norte, que atingiu seu máximo esplendor na obra de Johann Sebastian Bach.